olá tudo certo com você bem vindo ao meu canal maurino nobre se você não se inscreveu se inscreva de like é um canal que fala de tudo um pouco a onça-pintada é o maior predador terrestre das américas ela é conhecida praticamente em todo o brasil mas ocorre com maior freqüência na região amazônica é um animal de grande porte e que não tem predadores a sua altura para enfrentá-lo a não ser as grandes cobras como a sucuri ou a jiboia e o tamanduá bandeira que algumas vezes em uma luta consegue abatê-la mas se eu lhe dissesse que existe uma onça bem maior bem mais terrível perigosa ela vive nos locais mais erros da floresta na verdade os locais pantanosos nas florestas mais escuras é um animal grande uma besta possui características muito semelhantes as da onça pintada porém um detalhe a torna muito diferente as suas patas traseiras são semelhantes as patas de um cavalo enquanto que as dianteiras são garras muito próximas a da onça pintada que possui muita agilidade muita força muito poder não dando chance a sua presa mas este animal do qual estou falando é algo bem mais mais assombroso ele tem um porte comparável ao de um bovino adulto suas orelhas são largas arredondadas a sua cabeça também semi esférica e enorme este animal não possui em sua trajetória qualquer outro ser que ele faça frente muito menos os humanos e se você tiver a infelicidade de encontrá-lo terá poucas chances de sobreviver mesmo que você consiga por algum lance de sorte encontrar alguma árvore alta e fina na qual possa escalar ele praticamente não dará bola virá e se postará próximo àquela árvore olhará para cima na sua direção e abrirá enorme boca provida de afiados e reluzentes dentes e exalará um mau cheiro tão terrível tão acre e repugnante que fará com que você simplesmente perderá os sentidos e cairá fatalmente para a sua boca naquele dia a tapiarawara terá um almoço formidável mas que animal é este? bem como disse é um animal considerado talvez um parente distante da pantera onca que é o nome científico da onça pintada porém com essa característica extraordinariamente maior e embora um animal assim monstruoso grande possui agilidade semelhante ao de um gato e por que este animal não é visto não é conhecido bem muitos caçadores mateiros seringueiros as pessoas que vivem na floresta relatam seus seu avistamento porém é algo raro muito raro diferente dos parentes como a onça pintada ou a onça parda também conhecida em algumas regiões como onça vermelha ou sussuarana e até mesmo a pantera a onça preta que na verdade é a mesma onça pintada apenas com uma carga melânica maior mas este animal ele é algo de extraordinário de um poder bem maior e de uma característica impressionante possui pintas como disse parecidas a da pintada e costuma ao sair dos pântanos abanar as suas orelhas para expelir a lama mas este animal é deveras assombroso esse homem ele foi mateiro desde os 14 anos de idade saiu do amazonas e veio em direção ao então território federal de rondônia e aqui viveu praticamente toda a sua vida como mateiro como seringueiro como transportador de cargas para os seringais com tropas de burros e também foi pescador e ele me falou maurino eu estou com 62 anos de idade não tenho necessidade de mentir para o senhor a tapiarawara existe e poucos são aqueles que conseguem escapar de um ataque seu e relata de um companheiro seu que um dia em uma caçada já a tarde se depara com aquela figura saindo daquela região mais escura da mata e logo percebe que era algo anormal algo bem maior uma onça mas como desse tamanho e ele então procura logo uma estratégia de fuga mas não encontra e esse animal vem e começa a se aproximar dele porém vinha em passos calmos e ele então olha para uma direção olha para outra não havia uma árvore ali na sua proximidade que desse chance de uma escalada e ele então pensa estou perdido atirar talvez não resolva porque os relatos dão conta de que mesmo um tiro certeiro de uma espingarda 12 não abate com facilidade porém eis que naquele momento surge uma manada de porcos queixada e que vinha passando por aquela região e naquele barulho naquele tropéu chama a atenção do monstro e ele então deixa de focalizar nessa pessoa e passa imediatamente a perseguir alguns daqueles porcos abatendo logo cinco ou seis e nesse momento então esta pessoa consegue rapidamente se afastar daquele local e escapar mas essa é uma chance muito remota porque a maioria daqueles que encontraram ou que foram encontrados por esse animal não sobreviver não sobreviver